Olá, senhoras e senhores! Está começando mais um Top 5 aqui no nosso Tela 2 E eu falei mais alto do que o Gustavo já tinha equilibrado o microfone E mais uma vez, dá um joinha aí, Gustavo Aí, Gustavo, aí, esse Esse programete de hoje, ele dá uns 3, 4 programas pra mais, tá? Então eu vou fazer um hoje, lá pra abrir a gente faz de novo Porque, cara, tem muito, muito Hoje o assunto é plágio Você sabe o que é plágio? Não sei Não sabe o que é plágio? Não sei Plágio é quando o cara, por exemplo, o Gustavo Ele resolve produzir uma música E ele usa a base de uma música que já é conhecida E não coloca o nome dos autores Aí... Aí não dá, né, meu filho? Então a gente vai trazer o nosso Top 5 plágio Põe a abertura aí A posição número 5 Põe aí, posição 5 Vamos falar de dois gigantes da música Música Of The World Eu tô falando de Joyce Satriani Que é um dos maiores guitarristas Da história da música mundial E vou falar de uma das maiores bandas do mundo Coldplay O que que o Joyce Satriani e o Coldplay tem em comum? O plágio Eu tô passada, chocada Meu Deus O Joyce Satriani, lá em 96, 97 Ele fez If A Cold Fly Pegou? Não pegou? Então lá mais pra frente O Viva La Vida foi feito Tam, 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 tam Ó Mano Aí os amigos do Joyce Satriani Falou assim Ó, mano O cara pegou Ficou um fly E meteu aí, ó No Viva La Vida Resumo da história Os advogados do Joyce Satriani Ligaram pros advogados dos caras Houve um mal-estar geral Na banda Coldplay Por causa disso Eles O Joyce Satriani Pôs no pau Os caras na justiça Eu vou pôr no pau Depois o Joey Martin e a banda Conversaram com o Joyce Satriani Eles entraram no acordo E o processo foi retirado Mas o acordo deve ter sido bom O acordo deve ter sido bom Enfim Essa é a posição número 5 Posição número 4 Esse é um plágio Inacreditável 1981 A banda Queen Que era a maior banda do mundo Naquele momento Simplesmente colou Em um dos maiores Cantores Daquele momento Da parada Aliás É um cara Mitológico Musicalmente falando Que era o David Bowie Que além de cantor Ator Fez o Labirinto Que é um dos filmes mais conhecidos Do David Bowie E tal Coisa toda Ele que fez o Starman Que depois O Nenhum de Nós Fez aqui o Astronauta de Mármore O Astronauta de Mármore E Starman Não é plágio Porque tem lá o nome do David Bowie Na letrinha lá Do Nenhum de Nós Então eles podem cantar Sempre Estar Lá Ai Vênia e Voltar Que é o Starman Do David Bowie Mas o David Bowie E o Queen Fizeram Under Pressure Essa música Dez anos contado no dedo Noventa e um Tava fresquinho na memória Veio um rapper americano Chamado Vanilla Ice E fez Ice Ice Baby Vanilla Ice Ice Baby Mano Jogou na caruda E não colocou o nominho Do David Bowie Da banda Queen Lá no rolê Sabe o que aconteceu Bafafá Taquefufo No Caterefofo Teve Eu não entendi O que ele falou Meu Deus do céu Uma treta Uma treta Vamos ouvir Um pedacinho das duas E o David Bowie Pegar o O Ice Ice Baby Famoso com esse Ice Ice Baby Sumiu do mapa Virou fumaça Não é verdade? Que barbaridade Vamos à posição número 3 do nosso top 5 Bom O que ele falou no mundo do plágio Que se usa muito no hip hop Desde os anos 80 Mas a melodia é muito igual Até hoje A Rihanna E os compositores da música Beach Better Have My Money Até hoje Falam que é uma música original Não sei Não sei Tem um cheirinho de plágio Tem um cheirinho de plágio aí Agora as duas primeiras são De cair o queixo Vamos à posição número 2 Se você está me assistindo aí Nutella 2 Na nossa plataforma Numa boa Tranquilão E você tem menos de 25 anos Você não acha que Não sei se você já ouviu Mas existe uma banda de rock A maior banda de rock Do Brasil Chamada Legião Urbana E uma das músicas emblemáticas Do Legião Urbana Se chama Que País É Esse Que País É Esse Que muita gente diz Que é um plágio essa música Mas você está louco Você está louco Sim Esta música pode ser um plágio Para quem não sabe É uma música de 3 acordes E o mesmo BPM A mesma batida por minuto E também 3 acordes É a música dessa banda De punk rock Que o Renato Russo Era muito fã E ele diz que se inspirou Nesta banda Eu estou falando muito Vamos ouvir então Ramones I Don't Care Tira suas conclusões Mano Se isso aí não for plágio É o que Brasil Mas Vírgula Entretanto Perguntaram uma vez Para Renato Russo Renato Russo Você plagiou A música I Don't Care Do Ramones Ele disse Eu não estou nem aí Estou nem aí Mas But Contudo Entretanto Muito tempo depois Perguntaram para ele de novo Ele disse que Realmente se inspirou Em I Don't Care Para fazer A música Que País É Esse A base da música E até hoje Ninguém Se manifestou Querendo processo Querendo nome na letra Aquela coisa toda Então É um plágiozinho Maroteio Que não deu em nada Porque Está todo mundo Abraçadinho Está tudo certo E Que País É Esse Ainda continua sendo intacta E ninguém reclamou Por plágio Segue o bonde Que País É Esse Posição Number One Unzinha Bora Essa música É um inferno Essa música é um inferno Essa música toca toda hora Onde você for Mano Essa música Aonde você vai Ela persegue você Você fala Coração Cachorro Coração Cachorro A Vini Vini Matheus Fernandes Essa música é um inferno Lá no nome dos escritores Lá dos caras que escreveram as músicas Eles não fizeram menção nenhuma A música original Da primeira década Dos anos 2000 Estou falando do James Blunt Né Que é um cantor Que tem uma voz incrível E tem uma música Que chama Same Stake Que ela faz O James Blunt Fez um vídeo No Instagram dele Tirando um sarro Na música Que é isso aí O SAME MISTAE No Brasil, a imprensa, a imprensa musical, principalmente nas redes sociais, pipocaram falando que ele tinha adorado a música, né, adorado, mas engana-se, engana-se quem acha que o James Blunt era bobão. Ah, meu amiguinho do bobão, não. Ele já ligou e falou, eu quero uma parcelinha desse dinheiro, desse cachorro que fica ruivando aí, ó, o dia inteiro na casa de vocês. Me dá a minha parte. E aí, os advogados do James Blunt entraram na justiça, meteu os caras no pau e ganharam a causa. Então, coração cachorro é de Avni Vini, Matheus Fernandes e James Blunt. Pega, moleque, toma esse plágio na cara. É isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso... Podemos dizer que é o episódio um dos plágios? Vocês querem mais plágio? A gente tem muito, tem muito pra gente mostrar pra você. Tem do Pharrell Williams com Marvin Gaye. Cara, tem da Gretchen, tem da Gretchen, tem plágio da Gretchen, meu filho. Enfim, tem um monte de plágio. Se você quiser, a gente faz outro programetizinho aqui falando de plágio, certo? Senhor Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham se divertido também e cuidado com os plágios, hein?